Gente, só falar pra vocês que o Duque Rafa ficou a comidinha. Agora tá comendo da irmã. Tá comendo da irmã. E por aqui... Ficou delicioso? Gente, desculpa o meu prato, mas... Ficou deliciosa a comida desse menino. Cozinho muito. Mor, você cozinha demais. Só pra avisar que não tem restaurante ainda, mas cozinha muito. Gente, se um dia a gente abrir um restaurante... Guardem esse vídeo. Tá profetizado. Dia, hora, mês... Fala dia, amor. Vou deixar marcado aqui, pessoal. Daqui a dois anos. Não, o dia de hoje, amor. Ah, 29. De? De janeiro. De? 23. De 2023. Daqui a dois anos, conversaremos sobre esse assunto. Marca aí, pessoal. Marca na agenda. Ai, gente, ficou delicioso. Olha o pratinho, porque não dá pra comer pouco não, gente. Porque tá muito gostoso. Tá muito gostoso mesmo. É um e pouco da manhã, quase duas. A gente tá jantando, mas é que tá delicioso. E aqui a janta em casa sempre se orar, né, amor? É, mas amanhã... É sempre se orar. E acordar cedo. Porque amanhã tem churrasco que sai pra comprar pão, carvão. E é isso. E é isso. E é isso. E depois... É isso. Obrigado.